Tudo bem, pessoal? Bom, eu estou aqui frente a uma aeronave que me transporta o atual CECO. É um avião realmente impressionante. E eu posso dizer isso com o direito que a idade me confere, tá? Eu passei a minha vida aeronáutica todinha voando em aviões, vamos dizer assim, convencionais, equipados com motor laico, equipados com motor continental, e foi toda a vida em cima dessas aeronaves e desses motores. Aí eu recebo um grato convite de ir até a Áustria para fazer um voo nesse avião. Eu confesso para vocês que no começo eu fiquei um pouquinho reticente com relação a isso, porque o avião é muito inédito, muito diferente, e eu teria que, logo depois de receber o avião da fábrica, junto com um parceiro, que era um conto americano, fazer um traslado para o Brasil, via Mar do Norte, com a Tricórnio, até Escócia, até Escócia, até Islândia, até Groenlândia, Groenlândia, Canadá, enfrentando temperaturas bem baixas, bem baixas. E o nosso avião não tinha, não foi equipado com degelo, sistema de degelo. Então aumentou o cuidado que eu tive que ter junto com o meu copiloto para fazer esse traslado. Mas eu digo para vocês o seguinte, nas primeiras três horas locais que eu fiz lá em Viernes, no Estado, que é a cidade onde o avião é fabricado, já me dissipou bastante das preocupações que eu tinha. Quando eu olhava para os motores, eu sabia a serenidade absoluta desses motores, porque o motor diesel, em tese, na minha cabeça, é aquela coisa vibratória, né, dos motores diesel. Mas não, a evolução, a tecnologia que foi colocada em cima desses motores diesel, que posteriormente a Austria Engines os converteu para a aplicação aeronáutica, me deixaram super, super surpresos, satisfeitos, de verificar que essas máquinas são absolutamente confiáveis. Além do mais, são silenciosas, não poluem a natureza, e foram em qualquer altitude, chegando a 20 mil pés de altura, com uma performance encantadora. Eu fiz desligamento de motor e subi com um único motor, arrasando 250 pés por minuto a partir de 5 mil pés, coisa que é bastante inédita em termos aeronáuticos. Mas o que mais conforta a gente é saber o seguinte, é um avião gostoso para o piloto e deve ser muito gostoso para o operador. O operador, em primeiro lugar, vai colocar querosene, cujo valor é muito inferior ao do avigás, a gasolina comumente utilizada em aviões desse porte. Segundo, é que é um avião que consome pouco combustível, pouca querosene, e a gente acaba concluindo que o avião tem uma performance invejável. Eu fico até preocupado, porque às vezes me pedem para exemplificar ou para falar sobre o avião, eu fico até receoso que alguém me chame de mentiroso, porque a performance desse avião, só entrando, nem ali voando com ele para verificar. Que coisa fantástica. Veja bem, eu sou isento, porque eu não pertenço atualmente a Aeromote, nem a empresa que eu estou representando. Eu fui gentilmente convidado a fazer esses voos, fiquei muito surpreso com essas características, e hoje eu sou um camarada que estou aficionado nesse DA62, com seus motores Austro de 180 HV. As pessoas com as quais eu tive contato até este momento, também, assim como eu, ficaram outra hora surpresos, ou ficaram na época surpresos com a performance inédita que essa aeronave tem. Olha, cara, hoje eu sou um fã ardoroso da tecnologia alemã empregada aqui. Não só na aeronave em si, cujo design, além de ser bonito, eu soube que esse avião foi premiado por uma categoria de desenho industrial lá na Europa, foi um dos aviões premiados pelo seu design. Alguém já teria dito que aviões bonitos voam bem. Então, para esse aqui não falta beleza. Então, realmente, esse dizer é comprovado. E é absolutamente eficiente. Os projetistas conseguiram tirar o design aeronáutico das asas e de todo o sistema de construção, através de fibra de carbono, o máximo que a gente pode obter de uma máquina de voar. Concilia isso, a estrutura de um avião, dois motores absolutamente excepcionais em termos de performance, tu tens uma joia, uma verdadeira preciosidade. E eu, hoje, posso dizer que com segurança esse avião está mudando, viu, a concepção geral que se tem da aviação. A aviação executiva, de porte médio, como é o caso aqui. Porque ele chega para se impor como uma aeronave confortável, segura, silenciosa, de excepcional performance. E eu fico até com pena das outras marcas que eu não vou fazer, porque o avião é esse aqui. Oxalá eu pudesse comprar um pra mim.